A morte é a senhora Allen, chefe. Morava aqui com uma amiga, uma Miss Penderleaf. Miss Penderleaf foi passar o fim de semana fora e voltou hoje de manhã. Ela entrou com sua própria chave e estranhou não encontrar ninguém, pois a faxineira geralmente chega às nove horas. Ela veio primeiro ao seu quarto, que é este, depois cruzou o patamar para o quarto de sua amiga, mas a porta estava trancada por dentro. Ela tentou forçar a maçaneta, bateu, gritou, mas não teve resposta. Por fim, já assustada, telefonou para a polícia. Isso foi às quinze para as onze. Nós viemos logo e arrombamos a porta. A senhora Allen estava caída no chão, com um tiro na cabeça. Em sua mão estava uma automática, uma Heble calibre 25, e parecia um evidente caso de suicídio. Onde está Miss Penderleaf? Embaixo, na sala de visitas, uma moça que eu descreveria como muito segura de si. Não é de perder a cabeça à toa. Vou falar com ela, mas antes quero uma palavra com o Brett. Acompanhada por Poirot, Jeppe cruzou o patamar e entrou no quarto de frente. Um homem alto, de meia idade, cumprimentou-os. Alô, Jeppe. Alegra-me que tenha chegado. Este caso é meio estranho. Jeppe caminhou em sua direção, enquanto Hercule Poirot demorava-se a percorrer o quarto com os olhos. Era um quarto bem maior que o outro. Tinha uma janela avarandada, e enquanto o outro era simplesmente um quarto de dormir, este era uma combinação de quarto de dormir com sala de visitas. As paredes eram em tom prateado e o teto em verde esmeralda. As cortinas eram em verde prateado, com padrões modernos. Havia um divã com coberta verde esmeralda em seda, brilhante, e diversas almofadas prateadas e douradas. Havia ainda uma grande escrivaninha em nogueira, uma cômoda também em nogueira, e diversas cadeiras em estilo moderno, em cromo brilhante. Numa pequena mesa de tampo de vidro, estava um grande cinzeiro cheio de pontos de cigarros. Hercule Poirot farejou o ar delicadamente, e encaminhou-se para Jeppe, que olhava o corpo. O corpo tinha evidentemente escorregado de uma das cadeiras de cromo, e era de uma mulher jovem, de seus vinte e sete anos, com cabelos louros e feições delicadas. Havia muito pouco make-up no rosto. Era um rosto bonito, mas melancólico, e não muito inteligente. À esquerda da cabeça havia seu sangue coagulado, e os dedos da mão direita seguravam uma pequena pistola. A moça usava um vestido simples, verde escuro, abotoado até o pescoço. — Bem, Brett, qual é o problema? — A posição parece perfeita, respondeu o doutor. Se ela matou-se com um tiro, o corpo provavelmente teria escorregado da cadeira e caído nesta posição. A porta estava trancada e a janela fechada por dentro. — Então qual é a dúvida? — Dê uma olhada na pistola. — Eu ainda não a toquei. — Estou esperando pelos peritos e impressões digitais, mas é fácil ver o que quero dizer. Boa Rua e Jep ajoelharam-se e examinaram a pistola com cuidado. — Estou percebendo — disse Jep, erguendo-se. — Está na curva da mão. Parece que ela está se segurando. — Mas na verdade não está. — Mais alguma coisa? — Muitas. A arma está na mão direita, mas a ferida é acima do ouvido esquerdo. — O ouvido esquerdo. — Veja bem. — Hum — disse Jep. — Parece que isso liquida o assunto. — Deve ser impossível segurar uma pistola e dispará-la naquela posição com a mão direita. — Completamente impossível. Você pode torcer o braço, mas duvido que possa disparar. — O caso é óbvio. Alguém matou-a e quis dar a impressão de suicídio. — Mas e a porta e a janela que estavam fechadas? — O inspetor Jameson tinha a resposta pronta. — A janela estava fechada e trancada, chefe. Mas, embora a porta estivesse trancada, não conseguimos encontrar a chave. Jep balançou a cabeça. — É. O criminoso deu azar. Ele a matou, trancou a porta ao sair e ficou na esperança de que ninguém desse pela falta da chave. Porro murmurou. — Se betessa. — Vamos lá, Porro. Não é todo mundo que pode ter sua inteligência. Este é o tipo do detalhe que pode ser facilmente esquecido. A porta está trancada. Alguém a arromba e encontra a mulher morta com um revólver na mão. Um caso evidente de suicídio. E ninguém se preocupa em procurar a chave. O assassino deu azar porque Miss Pendleith mandou chamar a polícia. Se ela tivesse chamado um dos dois dos motoristas particulares que moram no beco para arrombar a porta, ninguém teria pensado em procurar a chave. — É, parece ser verdade, disse Arquio Poirot. Teria sido a reação natural de muita gente. — A polícia geralmente só é chamada em último caso, não? Ele continuava a olhar para o corpo. — Alguma coisa errada? Perguntou Jep. A pergunta foi lançada em um tom casual, mas os olhos traíram seu interesse. Arquio Poirot balançou a cabeça devagar. — Eu estava olhando seu relógio de pulso. Ele inclinou-se e tocou levemente no relógio com a ponta de um dedo. Era um relógio delicado, com pulseira em chamalote brilhante, que a morte usava no punho da mão que segurava a arma. — Um belo relógio? — comentou Jep. — Deve ter custado caro? Ele olhou interrogativamente para Poirot. — Algo de estranho? — Possivelmente. — Sim. Poirot encaminhou-se para a escrivaninha com uma tampa corrediça em cor que combinava com a tonalidade geral do quarto. Sobre ela havia um pesado dia inteiro e, em frente a este, um mataborrão laqueado. À esquerda do mataborrão estava um descanso para apenas descrever, então verde esmeralda, com um suporte prateado para canetas, um bastão de cera para lacrar cartas, um lápis de dois selos. À direita do mataborrão havia um calendário móvel dando o dia da semana, a data e o mês. Havia ainda um pequeno vidro em tonalidade cambiante e, emergindo dele, uma resplendente pena de cauda de ave. Poirot deu a impressão de interessar-se pela pena. Tomou-a, examinou-a, mas não havia traços de tinta. Evidentemente, tinha propósito apenas decorativo. As canetas de pena de metal, com o bico manchado de tinta, eram as que realmente se usavam. Os olhos de Poirot fixaram-se a seguir no calendário. Terça-feira, 5 de novembro, disse Jeb. Ontem, está certo. E dirigindo-se a Brett. Há quanto tempo ela morreu? Ela morreu às 11h33 da noite de ontem, veio a resposta pronta. E Brett riu ao ver a expressão de surpresa no rosto de Jeb. Não leve a mal, meu caro. Não resisti à tentação de bancar o super-doutor das histórias de detetive. Na verdade, o máximo que posso dizer é que ela morreu por volta das 11h. Uma hora a mais, uma hora a menos. Ah, pensei que o relógio tivesse parado na hora da morte, ou qualquer coisa assim. Ele parou mesmo, mas foi às 4h15. E suponho que ela não possa ter sido morta às 4h15. De jeito nenhum. Poirot tinha olhado nas costas da folha do mataborrão. Boa ideia, disse Jeb. Mas não há nada aí. O mataborrão estava limpo dos dois lados. Poirot examinou as outras folhas, mas todas tinham o mesmo aspecto. A seguir, examinou a cesta de papéis. Nela estavam duas ou três cartas e circulares, rasgadas. Mas rasgadas uma única vez, e assim poderam ser facilmente recompostas. Não passavam de um pedido de dinheiro, de uma sociedade de amparo aos espracinhas, um convite para um coquetel no dia 3 de novembro, uma carta da costureira confirmando uma hora marcada. Entre as circulares, o aviso de uma próxima liquidação de peles e o catálogo de um grande bazar. Nada que interesse, observou Jeb. Não, estranho, respondeu Poirot. Você quer dizer que, em geral, os suicidas deixam uma carta? Exatamente. Pois então aí está uma prova de que não foi suicídio. Jeb afastou-se. Vou pôr meus homens a trabalhar. É melhor descermos e entrevistarmos essa Miss Pendleaf. Vamos, Poirot. Poirot parecia ainda fascinado pela escrivaninha e seus objetos. Finalmente saiu do quarto, mas a porta voltou-se ainda mais uma vez para olhar a ostentosa pena de ave. Capítulo 2 Aos pés da escada, uma porta dava passagem a uma grande sala de estar, que em outros tempos foram um estábulo. O aposento tinha as paredes em argamassa rústica e nelas penduravam-se gravuras em água forte e em madeira. Duas pessoas estavam sentadas. Era uma jovem, de cabelos escuros, de 27 ou 28 anos, com um ar de eficiência em suas maneiras. Sentava-se perto da lareira e aquecia as mãos. A outra, uma matrona de amplas proporções, com uma bolsa de pano, falava agitadamente quando os dois homens entraram. E como eu ia dizendo, Miss, levei um susto tão grande que quase caí dura, e pensar que tinha que ser justamente hoje. A outra interrompeu-a. Está bem, Miss Pierce. Acho que estes cavaleiros são da polícia. Miss Penderleaf, perguntou o chap, adiantando-se. A jovem assinou-a afirmativamente. Sim, essa é Miss Pierce que veio fazer a faxina diária. Miss Pierce despejou-se em nova torrente de palavras. E como eu estava dizendo a Miss Penderleaf, pensar que logo hoje minha irmã Luisa Mott tinha que ficar doente. E eu tenho que ajudar, porque irmã é irmã, e eu não pensei que Miss Allen fosse se importar, embora eu procure nunca deixar as senhoras assim em falta. De fato, Miss Pierce. Quem sabe a senhora não gostaria de ir à cozinha com o inspetor Jameson e dar-lhe suas declarações por escrito. Tendo se livrar de Miss Pierce e sua loquacidade, Jep voltou a se concentrar na jovem. Sou o inspetor-chefe Jep, Miss Penderleaf. A senhorita poderia me contar tudo o que sabe sobre o que se passou? Perfeitamente. Por onde quer que eu comece? Seu autocontrole era admirável. Não havia o menor sinal de choque ou de pesar, exceto talvez por uma certa rigidez de atitude. A que horas a senhorita chegou hoje de manhã? Acho que foi pouco antes das dez e meia. Miss Pierce, a mentirosa, não estava aqui. Ela falta muito? Jane Penderleaf deu de ombros. Uma, duas vezes por semana ela só aparece ao meio-dia. Ou simplesmente não aparece, embora seu horário de entrada seja às nove. Mas, como eu dizia, duas vezes por semana ou ela tem uns troços ou é algum outro membro da família que cai de cama. Todas essas faxineiras são assim. Ela até que não é das piores. Há quanto tempo ela trabalha aqui? Pouco mais de um mês. A anterior roubava coisas. Prossiga, Miss Penderleaf. Eu paguei o táxi, pus minha mala dentro de casa, procurei Miss Pierce e não a encontrei. Depois subi para o meu quarto. Arrumei-me ligeiramente e fui para o quarto de Bárbara. Miss Ellen. Mas a porta estava fechada. Forcei um pouco a maçaneta e bati, mas não tive resposta. Então desci e telefonei para a polícia. Pardon. Poirot interpôs uma pergunta rápida. Não lhe passou pela cabeça tentar arrombar a porta, talvez com a ajuda de um dos motoristas do beco? Ela voltou-se para ele com seus olhos calmos, cinzas verdeados, medindo-a numa mirada rápida, mas precisa. Não, não me passou pela cabeça. Pensei que se havia alguma coisa errada, o melhor seria chamar a polícia. Então a senhorita pensou que havia alguma coisa errada? Naturalmente que havia. Só porque não responderam as suas batidas? Mas sua amiga poderia ter tomado uma pílula de dormir ou outra coisa qualquer. Ela nunca tomava pílulas de dormir. A resposta veio rápida. Outra vez ela tivesse saído e trancado a porta? E por que ela haveria de sair? Em todo caso, ela teria me deixado um bilhete. E a senhora tem certeza de que ela não lhe deixou um bilhete? Claro que tenho. Se ela tivesse, eu teria visto imediatamente. Sua voz tinha agora uma tonalidade áspera. Jap perguntou. A senhorita não tentou espiar pelo buraco da fechadura, Miss Penderleaf? Não, respondeu Jane Penderleaf, pensativamente. Não me corroeu o olhar pelo buraco da fechadura. Mas eu não poderia ver nada mesmo, poderia? Pois a chave me impediria. Ela tinha uma expressão inocente e seus olhos não se desviaram dos do Jap. Poirot subitamente sorriu para si mesmo. Tem razão, Miss Penderleaf, disse Jap. Creio que a senhorita não tinha motivo algum para acreditar que sua amiga poderia ter cometido suicídio, não? Não, claro que não. Ela não tinha, por acaso, mostrado sinais de preocupação? Houve um intervalo, uma pausa prolongada, antes que a jovem respondesse. Não. A senhorita sabia que ela tinha uma pistola? Jane Penderleaf a sentiu. Sim, ela tinha desde o tempo em que morou na Índia. Ela sempre aguardava em uma gaveta em seu quarto. Hum, ela tinha porte de arma? Creio que sim, mas não tenho certeza. Agora, Miss Penderleaf, conte-me tudo, por favor. O que sabe sobre Miss Allen? Há quanto tempo a conhece? Onde posso encontrar seus amigos e parentes? Em suma, tudo. Jane Penderleaf tornou-a sentir com a cabeça. Conheço Bárbara há uns cinco anos. A primeira vez que a vi foi numa viagem ao estrangeiro, ao Egito, para ser mais precisa. Ela vinha da Índia de volta à Inglaterra. Eu tinha ensinado por algum tempo na British School de Atenas e resolvi a passar algumas semanas de férias no Egito antes de voltar para casa. Nós nos encontramos numa excursão pelo Rio Nilo. Ficamos amigas, gostamos logo uma da outra. Eu estava justamente procurando alguém para dividir comigo o aluguel de um apartamento ou de uma pequena casa. Bárbara não tinha ninguém no mundo e pensamos que talvez nos dessemos bem. E vocês se deram bem? Perguntou Poirot. Muito bem. Tínhamos cada um a seu próprio grupo de amigos. Os de Bárbara eram mais chegados à sociedade e os meus aos meios artísticos. Deve ter sido por isso mesmo que nos demos tão bem. Poirot concordou. Jeb prosseguiu. O que você sabe sobre a família de Miss Allen e de sua vida antes de vocês se encontrarem? Jane Penderleaf deu de ombros. Não muito, na verdade. Acho que seu nome de solteira era Armitage. Seu marido? Não creio que fosse boa coisa. Parece que bebia. Creio que ele morreu um ano ou dois depois do casamento. Eles tiveram uma filha que morreu aos três anos. Bárbara quase não falava de seu marido e parece que ela se casou com ele na Índia quando tinha apenas dezessete anos. Depois eles foram para Bornell, um desses outros fins do mundo, para onde os emprestáveis são enviados. Mas como o assunto evidentemente trazia lembranças dolorosas, eu nunca me referi a ele. Sabe se Miss Allen estava em alguma dificuldade financeira? Tenho certeza que não. Há ainda uma outra pergunta que é preciso fazer e espero que a senhorita não se aborreça com ela, Miss Plenderleaf. Miss Allen tinha algum amigo homem ou amigos homens? Janie Plenderleaf respondeu friamente. Bem, ela estava noiva e ia se casar, se isto responde sua pergunta. Qual é o nome do homem com quem ela ia casar? Charles Leverton West. Ele é deputado, eleito por um distrito em Hampshire. Ela o conhecia há muito tempo? Pouco mais de um ano. E há quanto tempo eles eram noivos? Dois, não, quase três meses. Sabe se tinha havido alguma briga entre eles? Miss Plenderleaf balançou a cabeça negativamente. Não, eu teria me surpreendido se tivesse havido. Bárbara não era do tipo de discutir. Quando foi a última vez que a senhorita viu Miss Allen? Sexta-feira, quando fui passar o fim de semana fora. Miss Allen ia ficar em Londres? Ia. Acho que ela tinha combinado sair com o novo no domingo. E a senhorita, onde passou o fim de semana? Em Lydell's Hall, Lydell's Access. Na casa de quem? Mr. e Mrs. Bentink. A senhora só saiu de lá hoje de manhã? Sim. Então deve ter sido muito cedo. O Sr. Bentink me trouxe de carro. Ele sai cedo porque tem que estar no escritório às dez. Compreendo. Jeppe balançou a cabeça. As respostas de Miss Plenderleaf tinham sido prontas e convincentes. Poirot fez uma pergunta por sua vez. O que a senhorita acha de Mr. Laverton West? A jovem sacudiu os ombros. Interessa alguém? Talvez não interesse, mas mesmo assim gostaria de ter sua opinião. Acho que nem chegou a ter uma opinião. Ele é moço, não mais de trinta e um ou trinta e dois anos, ambicioso, bom orador, quer subir na vida. Este é o seu lado bom. E o mal? Bem, Mrs. Plenderleaf pensou alguns instantes. Em minha opinião, ele é muito quadrado e ligeiramente presunçoso. Suas ideias não têm originalidade. Estes não chegam a ser defeitos sérios, senhorita, disse Poirot com um sorriso. O senhor acha? Seu tom de voz era levemente irônico. Para a senhorita, talvez. Ele a estava observando e notou que a resposta deixou-a um pouco embaraçada. Aproveitou então para tirar partido da vantagem. Miss Allen nem repararia neles. O senhor tem razão. Bárbara o achava maravilhoso e tinha uma grande fé nele. Poirot perguntou com amabilidade. A senhorita gostava de sua amiga? Ele viu suas mãos se crisparem sobre o joelho, notou o súbito endurecimento dos músculos do rosto, mas a resposta veio numa voz sem qualquer emoção. Sim, gostava. Jepp interveio. Mas outra coisa, Miss Plenderleaf, a senhorita e Miss Allen não brigaram? Não tiveram menos uma discussão? Não, nenhuma. Nem a propósito de seu noivado? Claro que não. Eu fiquei feliz por vê-la tão contente. Houve uma pequena pausa. Depois Jepp disse. A senhorita sabe se Miss Allen tinha algum inimigo? Desta vez houve uma pausa significativa antes que Jane Plenderleaf respondesse. E quando ela o fez, foi num tom de voz ligeiramente diferente. Não compreendo bem o que o senhor quer dizer com inimigos. Alguém, por exemplo, que se beneficiasse com a morte dela. Ah, não. De jeito algum. Ela não tinha dinheiro para isso. Mas quem é a sua herdeira mesmo assim? Olha, nem pensei nisso. Mas não me surpreenderia se fosse eu. Quer dizer, na hipótese de que ela tenha feito um testamento. E nenhuma outra espécie de inimigo? Gente que guardasse algum ressentimento dela? Não creio que ninguém pudesse ter rancor dela. Miss Allen era uma ótima pessoa. Sempre amável. Sempre procurando ser agradável. Ela tinha um ótimo temperamento. Era a primeira vez que a voz de Jane Plenderleaf deixava entrever alguma dor. Poirot inclinou a cabeça com brandura. Jepp disse. Em resumo. Miss Allen vinha se mostrando alegre, não tinha qualquer problema financeiro e sentia-se feliz por estar de casamento marcado. Não havia nenhuma razão para levá-la a se matar. Correto? Houve um silêncio de segundos antes que Jane respondesse. Correto. Jepp levantou-se. Se a senhorita me dá licença, preciso falar com o inspetor Jameson. Ele saiu. Hercule Poirot ficou sozinho com Jane Plenderleaf. Capítulo 3 Houve silêncio por alguns minutos. Jane Plenderleaf rapidamente mediu o homenzinho de alto a baixo, mas depois olhou em frente e não falou nada. Mas um certo nervosismo de sua parte indicava que ela estava consciente de sua presença. Seu corpo mantinha-se imóvel, mas estava tenso. Quando Poirot finalmente falou, foi evidente que o simples som de sua voz contribuiu para aliviar a tensão. Ele dirigiu-se a ela com tom amável. Quando a senhorita acendeu a lareira. A lareira? Sua voz soava distraída. Oh, assim que cheguei. Antes de subir ou depois? Antes. Compreendo. Sim, é claro. E ela já estava posta. Ou a senhorita teve que colocar lá os carvões. Já estava preparada. Tive apenas que acendê-la. Sua voz soava um pouco impaciente. Como se ela suspeitasse que ele apenas procurava fazer conversação social. E é possível que este fosse mesmo o objetivo de Poirot. De uma ou outra forma, ele continuou no mesmo tom. Mas sua amiga... No quarto dela a lareira é a gás, não? Jane Plenderleaf respondeu mecanicamente. Esta é a única lareira carvão que temos. Todas as outras são a gás. E o fogão também é a gás? Acho que hoje em dia todos são, não? É verdade. Muito mais prático. A conversa morreu. Jane Plenderleaf bateu com o pé no chão e perguntou abruptamente. Este homem, este inspetor-chefe Jep, ele é inteligente? Sim, todos acham que sim. Ele é trabalhador e muito minucioso. Dificilmente deixa escapar algum detalhe. Será que... Começou Jane, mas interrompeu-se. Poirot observava. O fogo na lareira realçava o verde de seus olhos e ele perguntou. A morte de sua amiga foi um grande choque, não? Terrível. A resposta veio cheia de sinceridade. A senhorita certamente não a esperava. Claro que não. Então, sua primeira impressão foi de que era impossível, que não podia ter acontecido. O calor humano nas palavras de Poirot pareceu derreter o gelo de Jane Plenderleaf. Ela respondeu imediatamente, sofregante, sem mais rigidez em seus modos. É exatamente isso que sinto. Mesmo que Bárbara tenha se suicidado, eu não posso acreditar que ela tenha feito daquela maneira. Mas ela tinha ou não tinha uma pistola. Jane Plenderleaf fez um gesto impaciente. Mas ela guardava aquela pistola mais como um nosso veneto do que como uma arma. Recordação dos lugares exóticos onde esteve. Era por hábito, não por vontade ou necessidade de usá-la. Tenho certeza disso. E por que a senhorita tem tanta certeza? Por causa das coisas que ela me dizia. Como, por exemplo, a voz de Poirot era amável e conduzia a conversação com habilidade. Como, por exemplo, no dia em que estávamos conversando sobre suicídios, ela me disse que a maneira ideal de alguém se matar era simplesmente virar o bico do gás, fechar todas as janelas e frestas e ir para a cama. Eu respondi que nunca me mataria assim, que não estava no meu temperamento deitar e ficar lá à espera. Eu disse que preferia me matar com um revólver e ela respondeu que não, que nunca poderia fazer isso. Ela disse que tinha medo do tiro e medo do barulho. Compreendo, respondeu Poirot. Como a senhorita disse, é estranho, porque, veja bem, havia uma lareira a gás no quarto dela. Jane Plenderleaf olhou com expressão de surpresa. É mesmo, havia. Então não compreendo, não compreendo porque ela não usou o gás. Poirot balançou a cabeça. Sim, parece estranho, parece pouco natural. A coisa toda parece estranha. Ainda não me convenci de que ela tenha se suicidado, mas foi suicídio, não? Bem, há uma outra possibilidade. O que o senhor quer dizer com isso? Poirot olhou-a nos olhos. Pode ter sido assassinato. Assassinato? Jane Plenderleaf tremeu visivelmente. Mas isso, isso é horrível. Isso é horrível, talvez. Mas a senhorita acha impossível. Mas a porta estava trancada por dentro e a janela também. A porta estava trancada, é verdade, mas ninguém pode afirmar se por dentro ou por fora, porque não sei se a senhorita sabe, a chave está sumida. Mas então, se vocês não conseguiram achar a chave... Ela interrompeu-se por um momento e prosseguiu. Então a porta deve ter sido trancada por fora. Do contrário, a chave estaria no quarto. Talvez esteja ainda. Lembre-se que a busca no quarto não acabou. Ou talvez Miss Allen tenha tirado a chave pela janela e alguém a tenha apanhado. Assassinato? Exclamou Jane Plenderleaf. Ela parecia examinar a hipótese e o rosto inteligente, mostrando um esforço de concentração. Acho que o senhor tem razão. Mas se foi assassinato, deve ter havido um motivo. A senhorita sabia de algum motivo? Ela negou com a cabeça. Mas, apesar disto, Poirot teve novamente a impressão de que Miss Plenderleaf procurava ocultar alguma coisa. A porta abriu-se e Jeppe entrou. Poirot ergueu-se. Acabo de dizer a Miss Plenderleaf que a morte de sua amiga não foi suicídio. Jeppe apareceu momentaneamente sem ação. Finalmente deu um rápido olhar de desaprovação a Poirot. É muito cedo para afirmarmos qualquer coisa. Precisamos examinar todas as possibilidades? Por enquanto, não há nada definido. Jane Plenderleaf respondeu serenamente. Compreendo. Jeppe caminhou em sua direção. Diga-me, Miss Plenderleaf, já viu isto antes? Na palma de sua mão estava um pequeno objeto oval esmaltado em azul escuro. Jane Plenderleaf balançou negativamente a cabeça. Não, nunca. Não é seu ou de Miss Allen? Não. Não me parece uma coisa muito feminina, parece? Ah, então a senhorita o reconhece? Bem, parece óbvio que é um pedaço de abotoadura de homem, não? Capítulo 4º Não, nunca. Tudo bem, foi isso. ح absolutito. Apertar.